Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Lu Carvalho e no vídeo de hoje, o método 5, o último método, guia para uma consciência superior. A focalização da consciência, um dos mais poderosos métodos do amor vivo, é a técnica da focalização da consciência. Essa focalização é fundamentada no fato de que a programação emocional é criada toda vez que alguém, em situação dolorosa, manifesta fortes sentimentos. Vamos entender como funciona. Este é um dos métodos mais eficientes para reprogramar fortes apegos. Quando utilizado com propriedade, o apego de uma vida inteira pode, às vezes, ser eliminado em pouco tempo. Quanto maior a oportunidade que nos oferecem de segurança, de sensações agradáveis ou de poder, mais estaremos desenvolvendo nossa programação tendenciosa, que nos leva à decepção e ao sofrimento. A focalização da consciência nos auxilia a reprogramar esses apegos, que nos fazem despender tanta energia para preservá-los. A focalização da consciência, aproveitamos nossas situações atuais para crescermos o máximo. Empregando esse método, nós prosseguimos em nossa vida. Não fugimos dela. Por exemplo, se o seu casamento não estiver indo bem, ou se você estiver perturbado com os negócios, utilizando essa técnica, a sua evolução será muito mais rápida. A focalização da consciência fundamenta-se no fato de que a programação emocional é criada toda vez que alguém, em situação dolorosa, manifesta fortes sentimentos. Na verdade, você tem utilizado a focalização da consciência por toda a sua vida. Talvez um dia, quando criança, você introduziu seu dedo em um soquete de lâmpada e tomou um choque elétrico. Imediatamente, retirou o dedo dolorido e convenceu-se de que o soquete foi a causa da dor. Deve ter sido a última vez que aquilo aconteceu, pois seu biocomputador programou, então, a instrução Não colocarei meu dedo em soquetes de lâmpadas, porque dói. Consequentemente, sempre que seu dedo chegava perto de um soquete de lâmpada, um sinal vermelho acendia-se dentro de você. Calmo e tranquilo, essa é a melhor condição para reprogramar a mente racional. Mas, não os apegos emocionais. Por exemplo, a leitura de um livro ou a audição de uma palestra são melhor aproveitadas quando se está sereno. Se você estiver perturbado, seu biocomputador não irá cuidar muito bem da palestra ou do livro, pois os apegos têm a capacidade de dominar e atropelar outros processos. Porém, se estiver transtornado emocionalmente, você estará diante de uma ótima oportunidade para reprogramar seus apegos. Utilizando o método da focalização da consciência, desse modo, sempre que se sentir com medo, enciumado, ansioso ou zangado, a vida estará lhe proporcionando uma chance de ouro para empregar esse método de libertação. A focalização da consciência pode ser usada a qualquer hora. Entretanto, na sua eficiência em livrá-lo de um profundo desejo de segurança, de sensação ou de poder, é maior. Se nas últimas semanas você, 1, utilizou os caminhos, 2, sabia qual o centro da consciência que o estava perturbando e 3, fez uso do terceiro método a fim de associar o apego ao sofrimento, você poderá empregar a focalização para reprogramar um forte apego quando a sua vontade de libertar-se dele for mais intensa que a de mudar o mundo exterior. Por exemplo, após um período de 5 meses sentindo ciúmes, eu queria me livrar do apego que provocava essa emoção, mais do que controlar a mulher que estava comigo. Naquele momento, em cerca de 90 minutos de focalização da consciência, obviamente eu reprogramei para o resto da vida os apegos que me provocavam ciúmes. Geralmente, porém, são necessárias repetidas reprogramações. Veja como utilizar o método da focalização da consciência. Primeiro passo, analise o sofrimento. Primeiro, recapitule os fatos, tais como ocorreram, que provocaram o medo, a raiva, o ciúme ou qualquer outro sentimento perturbador. Então, sinta o sofrimento que está se desenvolvendo em você. Note as sensações do seu corpo, a cabeça, os ombros, o coração, o estômago, as pernas, as costas e as vísceras. Descreva para si mesmo o que você está sentindo. Use palavras como temeroso, ansioso, deprimido, enciumado, bravo, irritado e etc. Procure não pensar em dar razões. Apenas observe o que está sentindo e descreva com uma palavra, que se refira a sentimentos. Segundo passo, localize o apego. Agora, localize o apego ou apegos responsável por seu sofrimento na situação que você destacou no primeiro passo. Formule claramente as exigências tendenciosas que você está fazendo. Talvez queira rever o terceiro método explicado no capítulo anterior, que ensina como formular o apego. Para livrar-se dele, é preciso antes conhecer a sua causa imediata. A causa do sofrimento será sempre um programa emocionalmente fundamentado em sua mente. A programação tendenciosa deve estar sempre presente com uma variável interveniente entre a sucessão de acontecimentos do mundo exterior e a sua tensão e infelicidade. Se não houvesse essa exigência tendenciosa, os acontecimentos externos seriam incapazes de provocar aquilo que agora você está sentindo. Funciona assim. Se você remover o fato do meio, que é a sua programação tendenciosa, não haverá como o fato exterior gerar infelicidade. O ego e a mente racional culpam o primeiro termo, o fato exterior, pelo seu sofrimento. Você agora está treinando o sistema para assumir responsabilidade pelas suas experiências. Terá de convencer a mente racional que as exigências tendenciosas são a causa imediata do sofrimento. Seja bem específico na localização de sua exigência, o que você quer exatamente naquela situação, o que gostaria de mudar dela, o que gostaria de mudar nela. Entre em sintonia com seus sentimentos. Verifique se realmente localizou a exigência que está causando o seu sofrimento. Terceiro passo. Selecione suas frases de reprogramação. Primeiramente, relembre todo o sofrimento experimentado em situações semelhantes. Geralmente, o ego e a mente racional culpavam os outros pela sua infelicidade. Com isso, você não percebia que são os seus apegos que criam seus sofrimentos. Olhe para a longa sucessão de acontecimentos similares em seu passado. Assuma total responsabilidade pelo fato de que era você quem fazia tudo aquilo consigo próprio. Agora, olhe além do presente, para o futuro. Quantos anos de vida provavelmente lhe restam? Por quanto tempo você ainda quer continuar a ser infeliz? Você já suportou infelicidade e sentimentos de alienação, dor e separação suficientes dessa exigência tendenciosa? Prossiga quando tiver certeza. Agora, selecione uma instrução de reprogramação que você queira introduzir com eficácia em seu biocomputador. Será um comando direto? A experiência tem demonstrado que ele pode assumir uma forma negativa como Não quero sentir ciúmes quando o meu amor estiver com outra pessoa. Ou positiva, estou satisfeito. Esse seu maravilhoso biocomputador é excelente para manipular instruções. Escolha uma frase de reprogramação que seja curta, vigorosa e que soe bem quando pronunciada rapidamente e com veemência. Comece com uma frase que se refira diretamente à situação considerada no primeiro passo. Assim, para iniciar. Não preciso me sentir sem valor quando o sui me rejeita. É um nível específico. Daí, pode-se avançar para programações mais gerais como Não faz mal ser rejeitado. Não devo me perturbar quando sou rejeitado. Ora se ganha, ora se perde. Não comece a reprogramação até que esteja completamente farto da exigência tendenciosa. Quando você perceber claramente ser o seu apego a causa imediata do seu sofrimento E não a situação em si mesma Quando você entender que é desnecessário fazer as exigências que vem fazendo Então estará pronto para dar início à reprogramação. Se você ainda sentir que é melhor satisfazer os seus apegos do que livrar-se deles Então você não está pronto para reprogramar. Nesse caso, use os outros métodos para adquirir compreensão Relacione o sofrimento com o apego Tendo em mente que é apenas a sua programação tendenciosa que cria o sofrimento E não o mundo exterior Um salva-vidas Para quando você estiver mergulhado em emoções negativas e discriminatórias Primeiro passo Analise o sofrimento Um, respire profundamente várias vezes Feche os olhos Entre em sintonia com seus sentimentos Experimente-os de fato Dois, recrie mentalmente uma imagem objetiva e concreta da cena em que esteve envolvido antes de sentir as emoções mais intensas Quem está envolvido? Onde está acontecendo? O que está acontecendo? O que está sendo dito? 3. Agora projete-se de volta à cena E consciente, sinta as emoções que você está gerando A. Entre em sintonia com seu corpo Descreva as sensações físicas Descreva os sentimentos Quais são exatamente as emoções que está sentindo? Dê nome a elas Medo? Raiva? Decepção? E etc B. Procure conhecer a sua interpretação do incidente Pergunte a si mesmo Que palavras estão passando pela minha mente? O que estou dizendo a mim mesmo sobre a causa dessas emoções? C. Para saber quais são as inseguranças básicas que sustentam as exigências tendenciosas Pergunte-se O que é que mais me aborrece? Qual a pior coisa que poderia acontecer? Segundo passo Localize o apego 1. Quando ocorreu o incidente? Como você queria que as coisas fossem? Quais as atitudes ou modelos programados que você sustentava em relação a como você deveria ser? A como os outros deveriam ser? E a como o drama deveria ter sido representado? 2. Afim de encontrar as exigências tendenciosas mais profundas, pergunte a si mesmo Se as coisas seguirem o caminho que eu quero e o meu modelo programado for satisfeito, o que eu ganho com isso? Se eu não conseguir o que quero e o meu modelo de como as coisas deveriam ser não se realizar, o que isso significa para mim? Como eu me sinto em relação a mim mesmo? 3. Agora focalize a sua principal exigência tendenciosa se perguntando Nessa situação, o que exatamente eu estou exigindo? O que eu acho que devo ter para ser feliz? Terceiro passo Selecione suas frases de reprogramação 1. Você percebe como esse apego o faz agir automaticamente como um robô? 2. Você percebe como está sofrendo por causa desse apego? 3. Você pode ver o reiterado padrão de sofrimento que esse apego criou em sua vida? 4. Já sofreu bastante? Você pretende renunciar à exigência? Em caso contrário, certifique-se de que a exigência que escolheu é realmente aquilo que o está aborrecendo nessa situação e repita o terceiro passo 5. Para mudar a programação antiga, escolha uma ou duas frases curtas e fortes que se contraponham às exigências específicas Assim, para se opor à exigência de aprovação, a frase seria Não preciso de aprovação Seria apropriada nesse caso Para contrariar uma exigência de não cometer erros Não tenho medo de me repudiar se cometer erros Isso o ajudaria Mas devem soar de forma correta quando ditas com rapidez e veemência 6. Prepare-se para a reprogramação Reapresentando a cena e revivendo as suas emoções Sinta realmente o sofrimento Que seus apegos lhe causaram e, com determinação, liberte-se Deixe a sua energia construir um caminho em direção à liberdade Quarto passo Focalize a reprogramação Feche os olhos Expire e inspire rapidamente dez vezes Tensione os músculos Reúna toda a energia emocional que puder Então, reprograme com determinação e vigor Repita as frases de reprogramação com firme disposição Até sentir que elas entraram em seu biocomputador 3. Para obter valiosas inspirações Leia os doze caminhos em voz alta E atente para os centros da consciência que você estiver utilizando 4. Coloque-se de volta na mesma cena Dessa vez com a nova programação em funcionamento Reafirme-a enquanto visualiza a si mesmo Reagindo à situação Agora, com respostas positivas e sentimentos baseados na nova programação Confirme a sua capacidade de se libertar da programação antiga Liberte-se para ser o que você realmente quer ser Para que possa aproveitar a vida Quarto passo Focalize a consciência na reprogramação Agora, tensione todo o seu corpo Deixe que essa tensão se estabeleça no sistema nervoso autônomo E assim, facilite a alteração de sua programação emocional Ajoelhado no chão Com a cabeça abaixada próxima aos joelhos É uma posição que facilitará esse método Entretanto, não é preciso ser feito nessa posição Com a máxima determinação De se livrar do apego que causa o sofrimento Repita vigorosamente uma ou mais das frases de reprogramação escolhidas Torne-a a fazê-lo seguidamente Gritar ou chorar enquanto repetir as frases talvez seja útil Mas é a sua determinação e a sua vontade de se libertar do apego Que realmente concretizam a reprogramação Não o barulho Feche os punhos ou bata no chão enquanto pronuncia a frase de reprogramação Retese os músculos do braço ou das pernas Ou faça qualquer outra coisa que lhe aprover À medida que for atingindo, com a frase de reprogramação As partes mais profundas de seu biocomputador Se você estiver gritando duramente A focalização da consciência Use um travesseiro ou uma pequena cesta de plástico Do tamanho da cabeça Com espuma dentro para reduzir o barulho A cestinha amplifica o som em seus ouvidos E também deixa os vizinhos mais felizes Continue a focalizar as frases de reprogramação em seu biocomputador Repetindo-as energicamente E com forte determinação de ser livre Se o seu biocomputador estiver preparado Para eliminar a programação antiga A carga emocional experimentada na repetição dessas frases Será cada vez menor Você começará a desenvolver um sentimento de leveza e de liberdade A focalização da consciência faz você se sentir muito bem Quando executada corretamente Tenha sempre em mente que esse procedimento será tão eficaz Quanto foi a associação do sofrimento A uma programação tendenciosa específica Que o ego e a mente racional vêm preservando A focalização da consciência funciona até o grau em que você realmente deseja Libertar-se do apego Se uma parte de você ainda quiser que o mundo exterior mude Afim de que possa ser feliz Suas tentativas com a focalização da consciência serão apenas parcialmente eficientes Você não pode induzir o seu biocomputador à reprogramação A não ser que esta realmente seja a sua intenção e a sua vontade Ao sentir um apego Se possível, use a focalização da consciência imediatamente Os melhores resultados são alcançados quando você utiliza aquele surto emocional inicial Que o fez sentir medo, raiva, ciúme ou ressentimento Se não estiver pronto para realizar a focalização da consciência Empregue outros métodos para obter a compreensão que o habilita a vencer o apego Se as suas emoções esfriarem, será mais difícil gerar a energia necessária No entanto, o uso tardio da focalização da consciência ainda poderá ser muito eficaz Até certo ponto, sempre ajuda a eliminar parte de nossos apegos mais arraigados Se você detectar um apego, quando estiver em um elevador ou sentado no meio de um grande auditório Obviamente que não lhe será viável abaixar-se imediatamente e empenhar-se numa vigorosa reprogramação verbal Em situações públicas, você poderá desenvolver a capacidade de intensificar a sua determinação E silenciosamente usar as frases de reprogramação Os quatro passos acima expostos constituem os procedimentos básicos para a focalização da consciência Para melhor compreensão e aplicação de cada método e de cada passo, eu sugiro que você reveja mais de uma vez cada áudio Para conseguir aplicar cada método na sua vida Espero que esse vídeo tenha contribuído com você de alguma forma E se você achar que pode contribuir com alguém que você conhece, compartilha Gratidão e até sempre!